MB Divulgações, o Moral da Bahia É o rei da celeste, menino Pipoca dos Maridões Vamos na bola Maridão Pantera Alô, Pergidão Simbora, meu irmão Alô, MB Vai, Leia Silvarley, o rei da celeste Não sei o que é que eu passo sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, quando eu te quero, não posso te perder Eu sinto muita sua falta E muita sua falta Simbora, meu irmão Mas não achas que eu quero te provar E como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaços E está em pedaços E volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Que volte, amor Eu sinto falta dos teus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Paredão do rio Paredão do rio O rei da seresta vai Paredão abusada Paredão trevida Chão na bomba Chão na bomba Olha o meu bebê, vai Olha o meu bebê Olha o bebê, ó A F de divulgações História o rei da seresta Vai, mamãe, vai Tem cerveja aí? Tá gelada? Olha o bebê Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus, como eu te quero Não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Eu quero te provar Como você pode me dar seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaços E isso tá em pedaços Comigo, ó Que volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Que volte, amor Eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tira essa dor De dentro do meu coração Gênesis do SACS Puxo, menino Alô, Rani, Eri Apicado, tempo e tibu Trocão azul Chama na nota E por seguro A galera de Cabralha Cabral vermelha Empurra a lei da seresta Vai Chama na bota Alô, Rani Alô, Rani Ela tem um brilho no sorriso Olha, faça, esconde mais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito, malvada, carente Toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas que já conheci no mundão Ela é linda de vestido colado Cabelo alisado Sabe bem o que quer Tem um tomo gemido safado Jeito doce que vicia quem ela quiser Ela é linda com jeito seduzente Um olhar indecente Um perigo de mulher Quem cair nesse seu golpe seguro Vai querer cair de novo Nela é o bato pé Ela é linda Ela tem um brilho no sorriso Olha, faça, esconde mais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito, malvada, carente Toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas que já conheci no mundão Ela tem um brilho no sorriso Olha, faça, esconde mais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito, malvada, carente Toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas que já conheci no mundão Tem cerveja aí? Ela é linda de vestido colado Cabelo alisado Cabelo alisado, sabe bem o que quer Tem o dom, gemido safado Jeito doce que vicia quem ela quiser Ela é linda com jeito seduzente Um olhar indecente Um perigo de mulher Quem cair nesse seu golpe seguro Vai querer cair de novo Nela é o bato pé Ela é linda A F Divulgações Ruk da mídia E o Gil Cedês Estoura o rei da cereça, papai Olá, Gil Cedês Chão da bola, lá É o rei da cereça O mais novo que pouco dos paredões Tem cerveja aí? E tá gerada? Silvá Play, o rei da cereça Ela era minha GP favorita Quatro ou cinco vezes na mesma semana Eu tinha ela na minha cama Agora eu tô vivendo o drama Ela não quer mais contato corporal Tá ganhando a vida só com o celular na mão Agora eu só trabalho Vendendo conteúdo por videochamar Ô prostituta Para de modernidade Ô prostituta Trinta reais, um desinuto é sacanagem Ô prostituta Para de modernidade Ô prostituta Trinta reais, um desinuto é sacanagem Só por chamada de vídeo O tesão não é o mesmo Sem dar tapa na barraba E puxando teu cabelo O homem apaixonado Não sente fome Só sente cedo Não sente produções Ela era minha GP favorita Quatro ou cinco vezes na mesma semana Eu tinha ela na minha cama Agora eu tô vivendo o drama Ela não quer mais contato corporal Tá ganhando a vida só com o celular na mão Agora eu só trabalho Vendendo conteúdo por videochamar Ô prostituta Para de modernidade Ô prostituta Trinta reais, um desinuto é sacanagem Ô prostituta Para de modernidade Ô prostituta Trinta reais, um desinuto é sacanagem Só por chamada de vídeo O tesão não é o mesmo Sem dar tapa na barraba E puxando teu cabelo Ô prostituta Ô prostituta Ô prostituta Pode beber Alô Sérgio Bala Cidade do Cano Tamo junto, meu irmão O louco do mais jovem da Bahia Tem cerveja aí É o rei da cereça Silvarley O mais novo fenômeno dos faredões Cedo ou tarde Isso ia acontecer O mesmo rolê Eu e minha ex E você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Esse aqui é o meu aceito Agora eu acertei Cheio Na primeira vez No meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez No meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Esse aqui é o meu aceito Esse aqui é o meu aceito Pela primeira vez Pela primeira vez No meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez No meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ainda está escutando o barulho Mistura de esperança Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outro E eu não me contento E eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Ainda estou escutando o barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro Será que o nosso amor tem futuro Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outro E eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Se não me dá Parei dois de Pernambuco, minha galera apaixonada Tem cerveja aí O homem apaixonado não sente fome Só sente cê, papai Cê lhe vê recordes Silva Arley, o rei da celesta Minha galera apaixonada Não de braço em produções E eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou Tudo que a gente viveu E aí, mamãe? O ex falou Você tá 15 metros do seu destino Tem cerveja aí E eu tô pronto para responder tudo que questiona Se eu enjoei, perdeu a graça Se deixei de te amar Agora a história é dois O ex falou O ex chegou ao seu destino E não me faltou forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo Que a melhor hora do dia É quando eu te vejo Só quem tá comendo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Chama na boca Vai Ative Tem cerveja aí Bracete, produzóis E eu vou chegar falando Na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto dourou Tudo que a gente viveu O ex falou 30 a 15 metros do seu destino E eu tô pronto para responder Tudo que questionar Se eu enjoei Perdeu a graça Se deixei de te amar A galera que tá comendo água, hein O ex falou O ex chegou ao seu destino Pare, então, abusado E não me faltou forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca Agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Bom bebê, baby É o rei da sereça Tem cerveja aí? E tá gelada? Conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo E eu não entendia nada E a minha cabeça Ela só queria forrosar Não deu tomeio e chame pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? Conheci uma americana lá na vaquejada Que ela falava com ela Ela falava comigo E eu não entendia nada E a minha cabeça Ela só queria forrosar Não deu tomeio e chame pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? É o rei da sereça A gente tá junto Mas não tem uma foto junto Tudo nessa vida É questão de prioridade E eu nunca fui A sua pelo jeito Se você pudesse Você rodava essa cidade Com tuas Alianças no dedo Eu terminei Eu terminei Eu terminei Eu terminei Com ela Porque ela não largava O namorado dela Eu terminei Eu terminei Eu terminei Com ela Porque ela não largava O namorado dela Eu terminei Eu terminei Eu terminei Eu terminei Com ela Porque ela não largava O namorado dela Eu enrolei demais pra chegar nesse assunto A gente tá junto, mas não tem uma foto junto Tudo nessa vida é questão de prioridade Eu nunca fui a sua pelo jeito Se você pudesse, você rodava essa cidade Com duas alianças no dedo Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela É o rei da seresta O fenômeno dos paredões Pra galera que come água aqui dentro Atira, coval! Bracinho de Produções Empurra o rei da seresta Temos de um! Chão! Hoje eu saio de casa cruzando meu seito É dia de jogo Aposto em todo o meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latido Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Oh, rosa! Diz! Oh, rosa! Ponte comigo se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora É o rei da seresta Chama na bola Bracinho de Produções Que que é isso, mamãe? Hoje eu saio de casa Cruzando meu seito Oh, rosa! É dia de jogo Aposto em todo o meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa! Ponte comigo se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Oh, rosa! Oh, rosa! Ponte comigo se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Seu Farley Vem cerveja aí E tá gelada? Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água Chama na bola Seu Farley Nessa solidão Nessa solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Um beijo Um beijo, mulher E eu tenho certeza E eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar Comigo, vai Comigo, vai Divana Divana Mate o danado Essa galera é o quê? É o Camino Amor Que foi rever você Meu amor Um amor Deixa eu sentir você perto de mim Um amor Que foi rever você Divana 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 Mate o danado X H menor 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 Silvarley O rei da celesta Vem! Isso é o Amigo dos Teclados Ele achou o vivo Pra toda a galera massa Se liga aí Mais um de minha autoria Quero deixar aqui no meio Um alôzão pro meu parceiro MP Divulgações O Moral da Bahia E também deixando aquele alô Pro meu parceiro Cláudio do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Desde que escutei Que sua amiga me falou Que você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você Confesso Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra Belão Não volte nunca mais Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama! Chama, senhor! Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivei Só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escutei Que sua amiga me falou Que você só quer me usar E deixa pra lá Então já que você Confesso Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra Belão Não volte nunca mais Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama! Chama, senhor! Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Chama no piseiro, papai E essa música Mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina No meio da vaquejada Ela é fruto da rosa Encara qualquer parada Derruba, boi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tua peça foi feita pra casar Peguei logo o meu cavalo Emporcei do lado dela E começou o desafio De conquistar A mais bela Disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei O meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Champa na botina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina No meio da vaquejada Ela é fruto da roça Encarar qualquer parada Derruba boi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tua peça foi feita pra casar Peguei logo o meu cavalo Encostei do lado dela E começou o desafio De conquistar A mais bela Disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei O meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Bora balançar meu povo E essa música É de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Se não a fila anda Se não a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Se não a fila anda Se não a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Aqui a pancada segura Meu irmão Alô Perto de meio Forró sustentido Aqui vai o abraço Estourada no paredão Estourada no paredão Vamos juntos Meu patrão É sucesso total